Olá, eu sou o Rodrigo Siqueira, presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a Executiva Nacional dos Cursos de Direito do Brasil, e esse vídeo faz parte do segundo ato do Direito Já, Fórum pela Democracia, em vigília pela Democracia Brasileira, um ato internacional organizado pelo fórum, e a Federação participa desse ato e realiza a organização e realização desse painel pelo seu compromisso histórico de décadas da luta por democracia, não só dos juristas no Brasil, mas sobretudo, em especial, dos estudantes brasileiros. A Federação veio tendo, nos últimos anos, uma atuação sistemática de denúncia da crise democrática vivida no país, e essa nossa conversa hoje com João Assunção, presidente da Associação Acadêmica da Universidade de Coimbra, também um estudante de Direito, vem nessa esteira de discussão e denúncia sobre os rumos da democracia brasileira, e hoje discutindo um pouco sobre democracia constitucional. Primeiro, obrigado, João, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tão prontamente, para que possamos estabelecer esse diálogo. E a nossa conversa hoje tem como um tema democracia constitucional e a crise democrática brasileira, mas também não estamos impedidos de debater a crise democrática em outros países e a situação da democracia constitucional a nível internacional. Vou passar a fala para você, João, para você poder fazer considerações preliminares, considerações iniciais, para que, então, eu possa dirigir algumas perguntas e batemos esse papo aí, novamente agradecendo a você e em seu nome a toda a comunidade acadêmica da Universidade de Coimbra, em especial aos seus estudantes de Direito. Obrigado, Rodrigo. Antes de mais, gostaria de te agradecer. Eu é que te agradeço a oportunidade e o convite que deixaste a mim, pessoalmente, e à Associação Acadêmica de Coimbra, enquanto representante dos estudantes da Universidade de Coimbra, poder participar nesta plataforma, poder discutir e poder falar e trocar ideias, diálogo sobre um tema que é tão importante. Destacaste que será um tema muito importante para os estudantes de Direito do Brasil e para a sua federação, como é também muito importante para a Associação Acadêmica de Coimbra, uma, desde logo, e permitam-me caracterizar esta instituição também, de forma muito breve, é a Associação de Estudantes mais antiga do Portugal, tem 133 anos, data de 1887, e é, sem dúvida nenhuma, também um dos sindicatos estudantistas, assim que pudermos dizer, um dos sindicatos estudantis mais antigos da Europa em funções, ainda a existir. E ao longo desses 133 anos de história, a Associação Acadêmica de Coimbra também teve um papel muito importante na democratização do país, na democratização portuguesa, nomeadamente naquilo que se chamou, depois das crises académicas de maio de 68 em França, naquilo que se chamou a crise académica de 69 em Portugal. A crise académica de 69 em Portugal foi motivada, mobilizada pelos estudantes da Academia de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, e tinha precisamente como contexto fundamental lutar pela democracia, contra um estado de ditadura, que era o que existia em Portugal na altura, contra uma guerra colonial, contra as colónias portuguesas, onde muitos dos jovens portugueses iam para a guerra colonial sem qualquer tipo de sentido. E, portanto, a Associação Académica de Coimbra também tem este contexto muito histórico, muito profundo, da luta intransigente pela democracia e contra os autoritarismos. E é isso que temos também vindo a fazer ao longo dos últimos, do último ano, onde, infelizmente, também pela Europa fora, teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas pela Europa fora, mas também em Portugal, começa a haver a ascensão de partidos autoritários, partidos populistas, partidos que têm na sua programação visões pouco, ou se calhar nada, adequados a um estado de direito democrático, a um estado de direito constitucional, como é o tema que nos surge aqui. Mas teremos a oportunidade, certamente, de falar sobre isso. Gostaria, como é evidente, de cumprimentar a todos e agradecer e esperando que o meu contributo, enquanto presidente, enquanto líder estudantil, mas também enquanto jurista, possa ser benéfico e vantajoso para que possamos ter um enquadramento geral daquilo que é o problema, não só no Brasil, mas, evidentemente, por essa Europa fora, deste lado do Atlântico, que, sem dúvida nenhuma, é também problemático e deve ser um dos desafios fundamentais da nossa geração, da juventude internacional, para combater nos próximos anos. Excelente, João. Muito obrigado pela sua consideração final. Também a apresentação da Associação Acadêmica de Coimbra. Acho importante que os nossos ouvintes conheçam a história dessa entidade, que tem profunda conexão e relevância para esse debate que estamos aqui a travar hoje. Espero que vocês possam nos ajudar também nessa luta histórica da Associação Acadêmica de Coimbra, dos estudantes de Coimbra, sobretudo dos antedireitos, a defender a democracia aqui também no Brasil, que, sem dúvida nenhuma, ao nosso ver, dos estudantes de direitos, dos antedireitos brasileiros, se encontram numa grave crise, que já é de longa duração, não começa exatamente agora, mas que atinge seus níveis mais alarmantes, talvez, nesse momento. E aí, para endereçar a primeira pergunta, também, que vem nesse sentido, que não é bem uma pergunta, mas suscitar um debate e poder ouvir suas contribuições, em 2018, um constitucionalista americano, Mark Tushnet, publica um artigo que é Constitutional Democracy in Crisis, com sinal de interrogação, onde ele debate, reflete, se, naquele momento, o que se viviam essas crises democráticas a nível internacional, em diversos países, seja na Europa, como na época, nos próprios Estados Unidos, já no Brasil, na América Latina também, se o que se vivia era uma mera oscilação democrática, fluxos, influxos e refluxos, como já houveram ao longo da história da democracia, ou se se tratavam de uma nova situação, onde questões estruturais poderiam significar um ponto de não retorno, a um ponto onde a própria ideia de democracia estava em declínio, mas um ponto de ruptura entre a ideia anterior de democracia e o que viria a se estabelecer. Muitos politólogos, para citar apenas um, que recentemente teve seu livro lançado em português, aqui, que é o Pierre-Rosan Vallon, também debate o populismo autoritário, a ascensão do populismo, o século do populismo, e muito se debate a influência que as mídias digitais têm nesse processo, uma descrença nas instituições e também questões econômicas a relação disso com o desenvolvimento. E aí eu te faço essa provocação, não é uma pergunta nada fácil, eu sei, mas acredito que é uma contribuição, é uma reflexão coletiva e essa resposta não está dada a ninguém. Então, tenho certeza que que é um esforço nosso aqui, enquanto estudante de direito, de tentar contribuir com ela, eu vi o que você pensa sobre essas afirmações, né? Se você acredita que vivemos mais uma oscilação, como o prévio, o Mark Tushnet no paper, tem uma visão otimista, de que se trata de uma oscilação, de um recuo do pensamento progressista e ascensão do conservadorismo, e não uma crise estrutural do ideal democrático. Mas queria ouvir de você também as suas percepções e especulações a respeito desse tema, em relação a Portugal também, e o que você puder especular também sobre o caso do nosso Brasil. Muito bem. É, de facto, a pergunta, como se costuma dizer, a pergunta de um milhão de euros aqui, de um milhão de reais, não, que talvez não seja tanto, mas de um milhão de dólares nos Estados Unidos, é talvez a pergunta fundamental e que ninguém tem a verdadeira resposta. Eu acho, e para poder fazer uma breve reflexão sobre isto, acho que o primeiro princípio é precisamente olhar para o início da questão e de onde é que nós partimos, de onde é que este pensamento político contemporâneo, moderno, partiu e como é que chega a este ponto. E como é evidente, nós, se olharmos para, num horizonte de meio século para trás, percebemos que, depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, compreende-se, portanto, no início da década de 90, compreende-se uma visão mais ou menos consensual entre politólogos, entre juristas, entre sociólogos, entre historiadores e até, como é evidente, o principal, o Fukuyama, quando fala do princípio do fim da história, ou da fim da história, quando afirma que, depois daquilo, depois da ascensão de uma mega potência democrática do Ocidente, que representa os valores ocidentais progressistas democráticos, que o fim da história estaria perto, ou estaria já a acontecer, e que dali o sentimento, o desenvolvimento político, seria sempre, numa lógica, valorizando a democracia, valorizando o Estado de Direito, valorizando os princípios progressistas, que, do lado do Ocidente, do Muro de Berlim, faziam as suas principais bandeiras. Portanto, esta era a visão inicial deste novo período da história recente, em que se pensa que, de facto, a democracia veio e veio para ficar e será eterna e nem sequer tem competência, concorrência, aliás, para se poder pôr lado a lado com a democracia. Desta base, desta base inicial de pensamento, já muita água correu no rio, como se costuma dizer, e, portanto, temos nesta perspectiva mais extremista, de um lado aquilo que Fukuyama afirmou, e, de um lado oposto, já mais recente, temos até historiadores, politólogos, que defendem que o novo status quo, o novo paradigma, será já não a ascensão e a eterna da democracia, mas, provavelmente, uma visão de ditadura tecnológica, ditadura disfarçada de uma potencial democracia, mas que, de facto, tenha conotações ou que tenha características tão autoritárias por força da tecnologia utilizada pelos Estados, que, de facto, os cidadãos nem sequer têm padrinho a noção do sistema governativo em que vivem, mas que vivem, sem dúvida nenhuma, num sistema autoritário onde o Estado controla tudo, até as suas vidas individuais, levando a um limite de não existir perversidade sequer individual. Podemos citar talvez um dos mais conhecidos, o historiador israelita Harari, com a sua obra de Sapiens e as consequentes, que fala precisamente desta visão que, enfim, a democracia será substituída por uma ditadura tecnológica onde os cidadãos nem têm propriamente a perceção daquilo que se está a passar e a privacidade fica negada sobre o pretexto de uma ideia de segurança coletiva, de uma comunidade mais segura e de uma comunidade até mais eficiente seja económica seja política seja socialmente e que, portanto, a ideia de privacidade de individualismo que está muito assente evidentemente nos sistemas nos sistemas atuais nos sistemas democráticos ou liberais está muito assente é o princípio e o base o individualismo que desaparecerá a prazo. Portanto, temos os dois lados e este seguimento de pouco mais de 40 anos possibilitou que as perspetivas fossem mudando ao longo da história portanto, levando a que pudéssemos partir de um extremo ao outro com relativa rapidez. E, portanto, a questão não tendo precisamente um consenso prevê-se, portanto, que não haja um final não haja um consenso generalizado das sociedades mundiais dos Estados-nação onde se vai chegar a um ponto em que diga bom, agora todos caem para a democracia ou, ora bom, todos caem para o autoritarismo. Provavelmente haverá, continuará a haver como sempre houve na história uma uma multi formas de governo a que poderão ascender ou que poderão estar a resultar de uma maior democracia ou de um maior autoritarismo consoante a história dos próprios povos das próprias nações e também o consequente desenvolvimento histórico, democrático, político das nações. Mas, então, porquê que, e é esse o ponto fundamental, porquê que, continuando a haver esta multi ou podendo continuar a haver esta multi formas de governo espalhadas por todo o mundo, porquê que, então, estamos, de facto, a viver, e isto parece-me ser inegável, estamos, então, a viver numa onda da ascensão de autoritarismos, nomeadamente no Ocidente, nomeadamente no caso que eu posso falar com mais credença, porque vivo diariamente, na Europa, na União Europeia, em particular, e nos seus Estados-membros. Porquê que isto resultou agora? Qual é o fundamento disto estar a acontecer? E a minha primeira, a minha primeira, enfim, justificação, que me parece ser importante compreender, ou que me parece ser importante realçar, é que os movimentos autoritários da Europa, acredito que no Brasil possa ter mais ou menos a mesma raiz, partem fundamentalmente de projetos de vencidos da vida, vencidos do sistema, vencidos daqueles que são vencidos pelo aquilo que o sistema prometeu, pelo aquilo que o sistema garantia há uns anos e deixou de garantir, e pelo aquilo que foi as suas vidas individuais, os seus efeitos do sistema nas suas vidas individuais. O que é que eu quero dizer com isto? E na Europa compreensivelmente se perceberá isto com maior facilidade. Como se sabe, a Europa, à semelhança de todo o mundo, mas uma vez mais olhando para a visão da União Europeia, a União Europeia afundou-se numa crise socioeconómica sem precedentes no início de 2010, a chamada crise das dívidas soberanas europeias. Enfim, tem várias raízes, mas fundamentalmente os seus efeitos perversos contaram-se ou podem-se contabilizar com taxas de desemprego elevadíssimas, taxas de desemprego ainda mais elevadas junto dos jovens, portanto, junto da nossa geração, podendo, em alguns estados, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália, onde essas taxas de desemprego jovem até aos 25 anos rondavam quase os 50%, portanto, um descalabro total daquilo que era uma política económica viável e de esperança para os jovens. Temos também, além da questão do taxa de desemprego, o acrescimento económico muito débil, portanto, quase inexistente na maior parte dos países da Zona Euro. E temos, por outro lado, um clima ou uma política levada a cabo por a generalidade dos países europeus de austeridade, muitas vezes austeridade forçada, como foi o caso de Portugal, austeridade que ia contra aquilo que os eleitores nacionais, contra os eleitores portugueses defendiam e que era a mando, portanto, que estava a cargo da chamada troika, portanto, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e do Banco Mundial. e que levou a que houvesse um corte estrutural em toda a linha, praticamente, desde os direitos laborais, desde os serviços, os bens públicos, o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Justiça, o Serviço Nacional de Educação, tudo isso foi altamente degulado por uma política de austeridade que se revelou verdadeiramente catastrófica, também no início da década, para grandes partes dos países que também já subiam abraços com um sentimento de injustiça dentro da própria União Europeia, como é o caso uma vez mais de Portugal, da Espanha, da Itália, da Grécia, da Irlanda, todos os países viam-se abraços já com uma desigualdade estrutural dentro da União Europeia que levava a que estes mesmos países e os seus eleitores não acreditassem no projeto europeu e no sistema que a Europa tinha trazido para o mundo e nomeadamente para os seus Estados Unidos. E, portanto, este pressuposto que, de facto, o sistema europeu, um sistema regional deixou de ter resposta para os anseios fundamentais das populações, poderá ser o início, poderá ser o fio de pólvora, o fio de rastilho que levou a que estas ascensões autoritárias pudessem existir. Os Estados Unidos será certamente mais ou menos o mesmo. Portanto, o primeiro manifesto de autoritarismo no mundo ocidental com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos sabemos bem pelo eleitorado, percebemos que o eleitorado que vence ou que faz com que Trump vença é um eleitorado que sente que a sua vida foi um falhanço pelo sistema falhou para com eles, para as suas necessidades. Vemos alguns, a maior parte dos Estados, Estados com taxas de desemprego elevadíssimas, Estados com economias estaduais muito diferentes daquilo que a modernidade exige, portanto, completamente ultrapassadas economicamente e, portanto, que vêm como um salvador esses autoritarismos. E, portanto, isto tem sido, parece-me ser a minha caracterização fundamental, mas ainda há outra questão muito relevante e que na União Europeia e na Europa deve ser tida em conta. Além desta questão económica, da falha da produção de riqueza por parte do sistema e da sua distribuição igualitária para com o eleitorado, há ainda uma mudança radical no sistema político partidário da União. E isso vê-se, por exemplo, com a extinção praticamente, com a prática extinção de todos os partidos sociais-democratas da social-democracia na União Europeia. Hoje, apenas Portugal, no caso, é um partido social-democrata, não se chama partido social-democrata, chama-se partido socialista, mas é da família social-democrata que governa. Mas, na forma generalizada, vimos uma total extinção dos partidos sociais-democratas nos arcos de governação dos países europeus. E porquê que isto aconteceu? Quem diz partidos sociais-democratas, já nem vou falar, por exemplo, dos partidos comunistas. Os partidos comunistas já tinham, já estão a desaparecer praticamente em toda a União Europeia, se já não desapareceram, em praticamente a União Europeia. E porquê que isto aconteceu? Parece-me a mim. Também parece que há uma falha grave da forma como os partidos políticos veem a representação política. Parece-me a mim que estes partidos, nomeadamente os partidos social-democrata, que foram, desde o pós-guerra, o pós-secunda guerra, foram os pilares fundamentais da governação política na Europa, que deixaram de representar condignamente aqueles que verdadeiramente lhes davam as eleições, aqueles que verdadeiramente lhes permitiam vencer as eleições. E quem lhes permitia vencer as eleições era não só a classe média, mas era a classe dos trabalhadores, a classe das pessoas que de facto necessitavam dos sindicatos, a classe das pessoas que precisavam de segurança social, a classe das pessoas que precisavam dos bens públicos universais como a saúde, a educação e a justiça, essa classe de pessoas que, a bem dizer, nos países mais pobres, como é o caso português na Europa são uma maioria e que possibilita que, sem dúvida nenhuma, esses partidos sociais democratas, cumprindo a doutrina da social democracia, possam manter-se como partidos de governo. A verdade é que esses partidos sociais democratas, com a ascensão e com uma vitória quase consensual de uma visão neoliberal do Estado e da Europa, ignoraram essas exigências, começaram a ignorar essas exigências, começaram a aceitar, e isso se vê-se, por exemplo, no Labour, em inglês, e vê-se em muitos outros casos, começaram a aceitar de bom grado aquilo que era a agenda política de uma direita, de uma direita liberal e, portanto, sentiram, sem dúvida nenhuma que se sentiu esta classe de representados geralmente por estes partidos da social democracia sentiram-se verdadeiramente atraiçoados, sentiram-se verdadeiramente atraiçoados, e, portanto, este eleitorado, ao sentir-se atraiçoado pelos seus partidos de sempre, pelos seus representantes de sempre, vão procurar uma coisa diferente. E é isso, parece-me a mim, que também está a incentivar a ascensão dos autoritarismos. O caso português é um caso exemplar, temos um partido, pela primeira vez da história da democracia portuguesa, desde o 25 de Abril de 74, temos um partido assente, portanto, que tem assento na Assembleia da República, no Parlamento, que é um partido marcadamente de extrema-direita, e que está em franca ascensão política, com resultados, por exemplo, o seu líder ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais, em 2020, com um resultado com mais de 500 mil, sei que para o Brasil isto é um número bastante irrisório, mas para Portugal, com uma população 10 milhões de pessoas, é um número bastante considerável, 500 mil eleitores optaram pela solução de extrema-direita em Portugal, nas presidenciais, e portanto, este, e se formos a ver o mapa político do país que optou por este candidato, vamos ver que são geralmente, eram locais que geralmente optavam ou pelo Partido Socialista, portanto, o Partido da Social Democracia, ou pelo Partido Comunista Português. portanto, o exemplo claro é o sul do país, o sul do Alentejo, como se chama, uma região do país, que era um dos maiores bastiões do Partido Comunista Português e que neste momento está a resbalar para a extrema-direita. Portanto, este parece-me a mim ser a visão mais notória, ou a forma mais notória de mapear a questão dos autoritarismos na Europa, na Europa, uma vez mais, em particular, está, é a minha realidade, mas acredito que a realidade de todos os países não seja particularmente muito distante desta. E fazendo, e para terminar, fazendo, voltando ao início da minha primeira intervenção, não podemos, enquanto democráticos, não podemos encarar o sistema democrático como incontestável para toda a gente. Porque temos exemplos, começam a existir exemplos, por todo o país, por todo o mundo, que começam a fazer com que as pessoas, com que os cidadãos, com que os eleitores pensem que talvez o sistema democrático esteja ultrapassado, a democracia esteja ultrapassada, e já não seja esse a forma de governo mais eficaz, mais útil para atingir o crescimento económico, a organização, a segurança do Estado, tudo isso, tudo isso que são valores fundamentais para viver em comunidade, e para evitar a tal war do Thomas Hobbes, talvez a democracia já não o permita fazer. E no caso brasileiro, também no caso português, por exemplo, as dúvidas levantadas à própria classe política através da corrupção, tem uma condição, ou tem uma relação sempre à questão da corrupção e do Estado corrupto, e dos políticos corruptos, tem sempre uma correlação ao próprio sistema democrático, se tivermos a intenção. A questão da segurança e da dificuldade, por exemplo, que as forças de segurança têm para a defesa das forças de segurança e de uma maior militarização da sociedade de forma a controlar a insegurança do Estado, enfim, teremos outros exemplos, mas as pessoas começam a ver esses insucessos da democracia e começam a olhar para outros exemplos de sucesso no mundo, como é o caso chinês, por exemplo, o caso chinês parece-me ser o exemplo que muitos cidadãos irão começar a questionar se de facto a democracia é o melhor sistema democrático, é o melhor sistema governativo, ou se não será uma tal ditadura tecnológica como parece estar a apreender o regime chinês. Obrigado, João, uma verdadeira panorama muito bem caracterizado, muito detalhado e acho que passou por pontos que hoje estão sobre a reflexão da maioria dos democratas brasileiros, sejam eles de qualquer espectro, as questões são justamente essas, a questão do avanço da tecnologia e as possibilidades de formas políticas que ela enseja, um pouco essa espécie de ditadura da eficiência que vem por muitos campos políticos, tanto a esquerda quanto a direita, de, por vezes, buscar resultados de eficiência econômica, administrativa e, de certa forma, relativizando direitos e garantias fundamentais ou a ideia da estrutura que engendra a democracia de primazia da liberdade e dos direitos do indivíduo. E passou por questões também do papel da desconfiança nas instituições, uma certa captura da agenda de setores mais sociais democratas pelo ideário neoliberal que, de certa forma, confronta um pouco a ideia de diversidade na política e alimenta essas leituras que descredibilizam o sistema democrático como uma alternativa para a emancipação dos povos e busca de melhoria de condições de vida. E acho que finalizou também muito bem trazendo questões que são muito afetas ao caso brasileiro, o próprio incômodo do problema da segurança pública e a percepção de que a democracia é o impeditivo à realização desse direito fundamental. assim como a questão da corrupção, que acho que no nosso caso tem uma posição muito importante, que é salutar a gente ressaltar isso aqui nesse fórum, como eu disse, é um fórum muito amplo, mas acho que essa questão precisa ser enfrentada por todos no Brasil para que superemos esse momento, porque, de certa maneira, ainda mais para nós, estudantes de direito e da federação que temos um olhar bastante crítico sobre a crise democrática brasileira enquanto um processo de longa duração, que não tem início exatamente a partir da eleição do atual presidente, mas com um processo anterior que se relaciona muito com a percepção do combate à corrupção e da sua primazia sobre direitos e garantias fundamentais. Ao ver do estante de direito, houve uma relativização de garantias fundamentais sistemática, violação de garantias constitucionais sistemática em nome do combate à corrupção, com apoio acrítico dos setores da imprensa, que, de certa forma, alimentou a descrença nas instituições, alimentou todo esse processo de generalização da política e perda da capacidade de mencionar a disputa política, de reconhecer essa disputa política criminalizando-a, e isso também, algo que a federação estuda muito, teve um impacto econômico significativo no Brasil, porque, diferentemente de alguns países, destacando aqui as democracias liberais do Ocidente, que combatem a corrupção diferenciando o agente corrupto, delituoso, da empresa envolvida naquele delito de corrupção, o Brasil não soube separar essas duas coisas e puniu também as empresas. E isso é um processo que vem sendo estudado cada vez mais, os escândalos investigados nos últimos anos envolviam grandes empresas, grandes conglomerados nacionais, que se inviabilizaram ao longo desse processo, por conta de uma disciplina extremamente punitivista, igualmente heterodoxa do ponto de vista jurídico, à medida que a democracia se mostrava como impeditiva ao combate à corrupção, demandava isso com muita ênfase. Então, economistas reconhecidos no país apontam que entre 2015, um ano após o início da operação ícone do combate à corrupção no Brasil, um ano após o início dessa operação, de 2015 a 2016, o Brasil viveu a maior recessão registrada na história recente de um país que não estava em guerra. E muitos economistas e juristas, sobretudo juristas que estudam essa relação do direito com a economia do país, apontam que grande parte desse processo, além de questões externas, tem que haver também com os impactos econômicos dessa crise política, dessa crise do sistema de justiça, essa crise democrática, que ao nosso ver, o ver do estudante de direito, também tem relação com essas questões todas apontadas e que se relacionaram também com a questão da tecnologia. Sabemos, hoje o Brasil está investigando o impacto que a questão das fake news, a utilização das mídias sociais para a propagação de discursos de ódio, também tem relação com a atual crise democrática que vivemos. Então, acho que você conseguiu, a partir da vivência, sobretudo, mas uma perspectiva histórica mais ampla também, passar por pontos que hoje no Brasil, aqui, enquanto estudante de direito, e falo em nome dos meus colegas, todos percebemos como questões muito presentes no nosso caso e na crise democrática brasileira. E aí, queria ouvir um pouco o seu posicionamento, a minha percepção, a partir de uma fala recente de um ex-primeiro ministro português, também viveu um processo conturbado de judicialização da política e questões muito semelhantes ao que houve aqui no Brasil, que é o ex-primeiro ministro José Sócrates, que foi primeiro ministro de Portugal, se não me engano, entre 2005 e 2011, em que ele comenta o quanto essa presença muito elevada, de certa forma, distorcendo a representação social na estrutura governamental brasileira de militares, seja da ativa, seja da reserva, comprometiam a credibilidade do país. E hoje sabemos, sem nenhum preconceito prévio contra a possibilidade de militares contribuírem na elaboração de políticas públicas, execução, no Brasil sabemos que eles têm um papel também nesse sentido, mas temos um número elevadíssimo de militares na estrutura do governo, já há projetos em discussão, inclusive, para tentar regular melhor a presença dos militares no governo, e a federação inclusive apoia esse projeto, mas ouviu um pouco a sua opinião, a sua percepção aí de Portugal, como esse processo é enxergado na Europa, pelos seus conterrâneos, estudantes de direitos juristas em geral, que é uma crescente dentro desse contexto de crise política também, que se observou para e passo um aumento crescente da presença de militares dentro da estrutura governamental. Isso pode não significar nada, isso também pode significar alguma coisa, a militarização da política pode significar alguma coisa, mas não quero aqui expor agora as minhas opiniões, porque eu vi as suas a esse respeito. Muito bem. Bom, como juristas, as nossas perceções, geralmente quando vemos algo que foge à normalidade democrática, temos a tendência, mesmo que de forma tácita, se assim o quisermos dizer, de ver sinais de alerta, de percepcionar sinais de alerta, de que alguma coisa, que estamos a entrar numa rampa deslizante, que o final poderá não ser o resultado que nós desejamos dentro de um Estado de Direito Democrático. naturalmente, a presença assídua e excessiva de militares no aparelho estatal leva a uma preocupação e a preocupação é que quanto mais quanto mais a classe militar tiver controle do aparelho do Estado, mais difícil se torna que o cidadão, o indivíduo e a comunidade possa, em caso de assim o desejar, possa reformular, reformar os intervenientes do Estado. Isto por razões muito simples e razões muito pragmáticas. A classe militar, os militares, têm ao seu encargo, porque assim tem que sair, as forças militares, é assim o seu objetivo, a sua função, têm ao seu encargo, no fundo, todo o poder bélico de um Estado, de um Estado de nação. E, portanto, esse poder bélico de um Estado de nação, ou esse poder de poder atuar militarmente. Enfim, podíamos discutir a existência, a eficiência, a utilidade de manutenção de forças armadas nacionais, não é isso que agora nos preocupa, mas, de facto, quando esse poder militar começa a sair da ótica para aquilo que ele foi compreendido, portanto, para a defesa e segurança do Estado contra intervenções externas ao Estado e começa a estar presente no organismo administrativo do aparelho burocrático do Estado, aí começa a haver, de facto, a preocupação de que se um dia a comunidade, a sociedade, quiser depor o Estado ou o governo ou os intervenientes políticos que estão, em determinado momento, a governar o Estado, será muito mais difícil de o fazer. E, portanto, aí sim, há, sem dúvida nenhuma, um sinal de alerta. Mas antes de focar-me ainda mais nesta questão, que me parece ser bastante importante e, no caso, enfim, na perceção de um português ao olhar para esse lado do Atlântico, me parece ser uma das situações mais fundamentais para compreender o atual Estado político do Brasil, eu gostaria ainda de acrescentar, há pouco que me esqueci, da importância desta captura e que tu, Rodrigo, depois enunciaste muito bem, a importância desta captura de um espectro político muito alargado, nomeadamente do espectro político da esquerda na Europa, essa captura por uma visão, lá está, neoliberal, uma visão quase que administrativa da política e da ideologia política. Um exemplo muito claro disso, e era isso que me esqueci há pouco de afirmar, tem a ver com a própria construção da moeda única europeia, portanto, do euro, e de como ela influencia a vida política dos Estados membros. Para dar um exemplo, poderão não estar por dentro da situação económica e da situação monetária da União Europeia, quando a moeda euro foi instituída, as preocupações dos governantes, portanto, dos elementos dos líderes europeus, não foi, por exemplo, a estabilidade ou a igualdade da economia real entre os Estados-membros, não foi a preocupação de equilibrar critérios como a taxa de emprego ou o crescimento económico ou a capacidade, por exemplo, de construir um orçamento próprio para a União Europeia que possibilitasse a transferência de excessos de determinados Estados-membros através de uma política fiscal para os Estados necessitários, não. Aqui o que foi importante para os líderes dos Estados-membros na altura, ao criar a moeda única, foi, por exemplo, combater a todo custo a inflação dentro da zona euro, foi combater a todo custo déficits orçamentais dos Estados-membros acima dos 3%, foi combater a todo custo o recurso à dívida pública. Portanto, todos estes critérios, que são critérios, enfim, que são importantes, sem dúvida nenhuma, como é evidente, ninguém quer uma inflação, uma inflação galopante, ninguém quer um orçamento deficitário sem razão, sem racionalidade, mas são critérios que, cegamente, operam aquilo que, como sabemos, os economistas que fundaram esta ideia neoliberal, é precisamente isto que estes economistas defendiam, reduzir ao máximo a inflação, reduzir ao máximo a dívida pública, reduzir ao máximo o déficit. e isso teve implicações muito negativas nos Estados-membros e nas suas economias e nas suas sociedades. Mas, precisamente para dar este exemplo de que até os elementos, e muitos eram da esquerda, muitos eram social-democratas na altura, não arrisco dizer a maioria, mas havia muitos sociais-democratas, tendo em conta aquele mapa político ou partidário que falei há pouco, que era consensual depois do pós-guerra de 45. mas até esses elementos acharam por bem ou aceitaram de forma completamente tranquila essa captura por parte de uma ideia neoliberal do próprio sistema monetário europeu. Mas a questão da segurança e voltando para a questão como falávamos, e há pouco também já enunciei brevemente na minha primeira intervenção, a segurança é um ponto fundamental de um Estado. A segurança é um critério que qualquer cidadão avalia sempre a atuação de um Governo, a atuação de um Estado, a atuação de um aparelho burocrático. Naturalmente que, e já citei há pouco Thomas Hobbes, a diferença entre a existência de um Estado ou a não existência de um Estado, uma das condições fundamentais é que não haja guerra de todos contra todos. De facto, esteja precavido, possa ser precavido a minha propriedade privada, possa ser precavido o meu direito a pensar, a falar, a existir, a reunir-me. Portanto, os meus direitos, liberdades e garantias que, no fundo, a bem dizer, só são possíveis num Estado seguro, numa comunidade segura. E, portanto, essa ideia que, mesmo dentro de um Estado, é fundamental para qualquer cidadão ter o seu individualismo, ter a sua esfera individual de direitos, liberdades e garantias, que vai desde o direito à propriedade até o direito à vida, é, sem dúvida nenhuma, um dos motivos ou um dos elementos fundamentais de avaliação do funcionamento de um Estado por parte do cidadão. E o que é que podemos ver um pouco por toda a Europa e, certamente, um pouco por toda a América Latina, em particular pelo Brasil? É que essa confiança do Estado em conseguir resolver os problemas, conseguir resolver os problemas sociais, portanto, segurança, avalou, era débil, é débil e não consegue responder, de facto, às necessidades do cidadão. Aliando essa questão à questão do que falava há pouco, dessa crise de vencidos, de pessoas que olham para os seus rendimentos e esses rendimentos são cada vez mais inócuos naquilo que é uma vida normal, de uma vida de consumo, naturalmente que aliando tudo compreender-se-á que estas pessoas se já não têm rendimentos, se já não têm capacidade, de facto, de fruir de uma vida plena, ao menos que sejam seguras, ao menos que estejam seguras, ao menos que alguém lhes garanta a segurança de não chegar a um dia e de ter a sua casa roubada ou de ter os seus bens roubados ou de perder a própria vida. Portanto, ao menos o elemento mais fundamental da vida em sociedade, a segurança. E, portanto, acho que é também uma trave-mestra em qualquer populista e em qualquer líder autoritário que uma das coisas mais fundamentais que ele defende é privilegiar as forças militares ou paramilitares, sempre uma condição fundamental, viu-se na questão de Trump, vê-se constantemente na Europa, vê-se em Portugal, portanto, uma das medidas mais fundamentais para o líder do Partido de Segurança e da Direita é motivar melhores condições para as forças de segurança, fazer com que a sociedade compreenda as forças de segurança de um lado e os bandidos, em palavras dele, os bandidos do outro. Portanto, esta tentativa de fazer com que as forças de segurança sejam sobre-elevadas perante a sociedade. este parece-me ser uma trave-mestra e, evidentemente, aliando-se depois nas forças militares ou em forças paramilitares ou milícias em alguns casos que lhes possibilite poder de fogo em casos extremos. Um caso exemplar tem, uma vez mais, Estados Unidos da América em que Trump assentava bastante o seu governo assentou bastante o seu governo e o seu eleitorado em milícias, verdadeiramente milícias armadas que garantia, de facto, segundo ele, garantiam a estabilidade, a segurança e o bem-estar das comunidades. Portanto, tudo isso é muito perigoso e daí, fazendo, e acabando, fazendo, como fiz, a ligação à China porque a China, de facto, neste momento é aquela, parece-me ser um Estado que quer garantir, garante, quase que à força, não é? essa ideia de segurança, essa ideia de eficiência, de utilidade, de riqueza, de crescimento económico, de distribuição de rendimentos e falo, como sabemos bem também, sem estar assento num sistema democrático. Falo num sistema onde existe apenas um partido, onde um partido que tem também bastante corrupção, como sabemos, entre os seus militantes, governa tudo, desde a área económica, a área política, econômica, governa precisamente tudo, a área judicial e, ao mesmo tempo, pela sua capacidade, pelo seu tamanho, pela sua capacidade económica, tem a habilidade, tem a habilidade, ao mesmo tempo que não vive numa democracia, de garantir a segurança, de garantir o controle do Estado e de garantir o crescimento económico. E, portanto, esse, sem dúvida nenhuma, o exemplo chinês deve ser um que nos deve preocupar precisamente nesse sentido, porque consegue demonstrar que, em determinado momento, a democracia pode não ser uma solução ou pode não ser a melhor solução, aparentemente. E, portanto, isso é muito perigoso, principalmente para um democrata que sabe perfeitamente que só em democracia é que conseguimos garantir aquela esfera individual de direitos, liberados e garantias que ninguém está disponível. Eu, pelo menos, não estarei, certamente, que o Rodrigo também não estará disponível para ceder a um Estado que, mesmo em compromessas de eficiência, de utilidade e de segurança perpétuos, me retirem esses direitos fundamentais. Excelente. Eu acho que, a partir desse diagnóstico, João, acho que a gente pode ir passando às nossas considerações finais, que vai ainda ter algum quesito de provocação e de indagação, mas também um voto não de esperança, mas é que a esperança vem ao nosso ver exatamente da luta, não uma esperança de se esperar, mas de se esperançar a partir da ação. E eu acho importante o que você mencionou do caso europeu, que guarda alguma relação com o caso brasileiro também, que desde os anos 90 foram promovidas reformas econômicas, não uma troika, mas o que nós chamamos aqui de tripé macroeconômico, onde também, a partir de um ideário liberal, se manteve buscar a estabilidade de alguns preços econômicos, a partir do controle da inflação, das metas da inflação, de busca por superávit fiscais e a manutenção do câmbio flutuante. E isso é uma grande discussão entre economistas também, o quanto, dentro desse modelo, é possível efetivar a política de desenvolvimento que busquem reduzir essas desigualdades do que as classes trabalhadoras, as classes trabalhadoras organizadas reivindicam. E até foi possível, a partir de certas circunstâncias, ainda entre 2002 e 2010, o Brasil observou taxas crescentes do salário real, da geração de emprego, de algum nível de desenvolvimento, mesmo dentro dessa estrutura que alguns economistas diziam que impossibilitava ou mitigou, dentro dessas circunstâncias, também a possibilidade de um maior desenvolvimento. E isso é efetuado por partidos de esquerda. Então, acho que há alguma semelhança, como você colocou, um partido social-democrata ou um partido trabalhista, como há uma divergência entre cientistas políticos na caracterização do partido dos trabalhadores. E acho que isso é uma semelhança também com a relação, né, dessa insuficiência da democracia, de certa maneira, uma hegemonia de um pensamento, talvez, excessivo em torno da manutenção dessa estabilidade, sem contemplar parte das classes sociais, também cria um caldo de insatisfação que parece ser oportuno para projetos autoritários. e, no caso brasileiro, como eu disse, isso acho que se intensificou com a perda geral de credibilidade, mas talvez esteja relacionado a esse processo mais amplo também de credibilidade das instituições a partir da questão da corrupção, que foi associada a esse partido que permaneceu mais de uma década no poder, e também a questão da segurança pública. Hoje, o atual presidente da República do Brasil simboliza ou simbolizava a sua eleição politicamente, exatamente o combate à corrupção, à criminalidade, uma melhoria das condições econômicas, porque, de certa forma, era a corrupção e a criminalidade e, de fundo, a própria democracia que impossibilitava com que essas coisas viessem a se realizar. E o povo brasileiro, como você bem disse, optou por uma ideia de eficiência que viria a partir de uma certa rigidez, uma certa dureza, e que se encaminhou com algum nível de militarização da política e com o uso também ostensivo dos mecanismos digitais para influência desleal no debate público. E, nesse cenário, a minha pergunta também, não sei qual foi a repercussão na Europa, eu queria perguntar isso um pouco para ti também, sobre o dia 7 de setembro, o dia da nossa independência aqui no Brasil, que geralmente era uma data cívica com desfiles paradas militares e uma atuação distante das discussões de política governamental, apesar de ter um histórico também de manifestações políticas nessa data, mas que foi marcado por manifestações de massa, massivas, de apoiadores do governo, com também uma manifestação da oposição, mas bem menor, e com pautas políticas preocupantes para nós que somos democratas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a deposição de ministros, eu fui observar também os atos aqui em São Paulo, também pedidos de instauração de tribunais constitucionais militares, vi muitos cartazes com esse tipo de proposta, e falas também do presidente nesses atos, confrontando e buscando uma espécie de discurso intimidatório contra o poder judiciário, o que também é do ponto de vista da ciência política e do direito um sinal ruim para democracias constitucionais, a busca de diminuição da independência judicial, e um dia antes também dessa manifestação, ele edita uma medida provisória que é um dos instrumentos de produção legislativa do poder executivo no Brasil, que precisa ser depois ratificado pelo Congresso, mas que tem um efeito imediato, que vem a partir do presidente da república, que buscava reduzir o controle, a capacidade de controle sobre fake news, e uma espécie de lei um pouco abusiva, mas que também se relaciona um pouco a esse debate sobre a questão digital que você mencionava, e então, de um lado, colher suas impressões sobre isso e direcionar minha pergunta final para a gente ir encerrando, um pouco sobre o futuro, na sua opinião, sobre qual é o papel, em meio a esse ambiente inóspito, eu diria, de realmente uma crise que tem fatores estruturais e conjunturais, voltando no início do nosso debate, em relação ao artigo do Mark Tushner, qual essa perspectiva sobre o papel que os democratas, que os movimentos sociais, que os juristas, que os defensores de direitos humanos, defensores da democracia, as inovações institucionais, não sei, mas qual é o nosso papel em meio a esse cenário tão difícil e de risco à democracia e às liberdades para que nós possamos atender às expectativas também das diferentes classes sociais que parecem estar muito envolvidas nesse debate, dar soluções a esses problemas que, de certa forma, afastam parte da população do processo civilizatório da democracia e consigamos preservar esse processo de longo prazo que é a luta pela emancipação dos povos e da dignidade da pessoa humana. Olha, Rodrigo, tenho visto, acho que a generalidade dos portugueses acompanham cotidianamente a realidade política social do Brasil por vários motivos, desde uma ligação histórica de carinho dos povos, mas também pelo facto de haver uma comunidade brasileira grande aqui em Portugal, nomeadamente em Coimbra, onde, em particular, eu tenho dezenas de colegas brasileiros na Universidade de Coimbra, estudam mais de 4 mil estudantes brasileiros e, portanto, há uma grande comunidade brasileira onde, naturalmente, estes contactos, esta comunicação se vai passando, se vai trocando ideias e se vai percebendo até na primeira pessoa, vai-se percebendo quais são as dificuldades, a urgência daquilo que está a passar no Brasil e também as preocupações, os anseios dos brasileiros relativamente à situação política e social do Brasil. Mas, olha, perguntavas-me como é que ele tinha encarado o 7 de setembro, portanto, o dia da independência e as suas implicações políticas e sociais, as suas movimentações políticas e sociais. E aquilo que, para mim, enquanto interveniente de fora, aquilo que me dá a aparecer é que, de facto, o Brasil neste momento é uma sociedade fraturada. É uma sociedade entre os asilitos, os que ganharam, os que venceram, os corruptos, aqueles que estão a favor do sistema porque dele beneficiam e os vencidos. Aqueles que nada têm, aqueles que foram prejudicados pela corrupção, pela criminalidade, por um aparelho estadual excessivamente burocrático, aqueles que olham para o progresso como um ataque aos seus ideais, como um ataque aos seus valores, como um ataque à sociedade familiar e tradicional. Portanto, há neste momento, como há de forma generalizada, começa a haver de forma generalizada, uma vez mais, afirmo, aqui em Portugal, entre aqueles que beneficiam do Estado e aqueles que são vencidos pelo aparelho do Estado. Mas, aqui é, sem dúvida nenhuma, gritante, tal como foi nos Estados Unidos. E aquilo que me parece a mim mais preocupante, isto é sem dúvida nenhuma preocupante, a partir do momento em que temos uma sociedade fraturada e tão interencheirada, que é o que me parece acontecer, uma sociedade entre os de lá e os de cá, não há consenso, não há conversa, não há diálogo e não havendo diálogo, a democracia falha. A democracia, um sistema democrático para funcionar, ela tem que funcionar através de acordos, através de diálogo, através de decedências e de ganhos das várias motivações e das várias comunidades políticas que se integram dentro de um Estado. Não havendo diálogo ou o diálogo sendo completamente impossível, naturalmente, as instituições que motivam esse diálogo, falo no caso português, seria o Parlamento, no caso brasileiro, o Congresso, não funciona, não consegue funcionar, porque, de facto, não há pontes, não há ligações possíveis para se funcionar num Estado fraturado ou numa sociedade fraturada. Mais problemático do que esta, ou tão problemático pelo menos, do que esta questão da sociedade fraturada é aquilo que falas da intenção claríssima, como tem sido ao longo dos anos de mandato, da intenção claríssima do atual Presidente da República do Brasil, em desprezar o Poder Judicial ou, então, pior ainda que o desprezar de controlar. E, naturalmente, falavas que é um sinal de alarma, é uma linha vermelha que qualquer jurista compreenderá facilmente quando o Poder Executivo tenta atravessá-la e, de facto, se o sistema não é suficientemente forte para que o consiga impedir, não tenha os chamados cheques and balances do sistema americano o conseguem impedir de que, de facto, o Presidente Executivo controle a função judiciária, aí temos um problema grave, temos um problema muito sério e temos um problema, de facto, de destruição do Estado, de um Estado de direito democrático para termos um Estado, muitos também, há alguns autores que o afirmam, pegando na doutrina de Thomas Hobbes, de um leviatã despótico, portanto, de um leviatã que não tem controle, de um leviatã que, ao contrário do Estado de direito democrático que seria um leviatã algemado, um leviatã que não tem qualquer tipo de fronteiras. E isso, naturalmente, é prejudicial, é contra tudo aquilo que um democrata acredita. E, portanto, essa preocupação é uma preocupação gritante do lado cá do Atlântico, de ver como é que o Brasil poderá recuperar desta situação, desta situação social, portanto, desta fratura aos olhos todos visível no futuro. Portanto, tem eleições daqui a um ano, se não estou enganado, é mais ou menos um ano. Como é que essas eleições vão acontecer e como é que os vencidos dessas eleições vão atuar perante os vencedores dessas eleições, ou ao contrário, como é que os vencedores vão ter a capacidade de adaptar e chegar ao diálogo com os vencidos, e, além disso, como é que as pessoas, no fundo, ficam neste confronto todo. E aqui, e faço o aponto para o final, quando me perguntas qual é o papel dos democratas, qual é o papel daqueles que verdadeiramente acreditam que o Estado de Direito Democrático continua a ser o sistema fundamental de governação de uma sociedade progressista, de uma sociedade que tolera a diferença, de uma sociedade que tem como principais valores o princípio, fundamentais princípios, o princípio da dignidade humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, portanto, os princípios básicos de uma sociedade democrática. Qual é o papel destas pessoas? Qual é o nosso papel? E eu diria que o papel fundamental que a nossa geração tem que ter é, em facto, pensar, e estes movimentos, estas ações, que estamos aqui, que este é um exemplo deles, dessas mesmas ações, como é que combatemos as desigualdades estruturais da nossa sociedade? Como é que deixamos de ter os vencidos do sistema? Como é que vai existir uma quantidade de pessoas considerável e cada vez crescente, cada vez mais crescente, em que se sentem desamparados economicamente, em que se sentem sem apoio social, em que se sentem que não têm acesso aos bens fundamentais para gozar de uma vida plena? No fundo, como é que distribuímos a riqueza que um determinado país realiza, que um determinado país concretiza, e como é que essa distribuição de riqueza possibilita que não só aqueles que estão no topo da pirâmide beneficiem desse crescimento económico, mas como os que estão na base possam alcançar cada vez mais esse lugar de topo. é sem dúvida nenhuma o problema estrutural de uma sociedade e de uma economia moderna e que, uma vez mais, reforço esta importância dos partidos políticos, nomeadamente dos partidos da centro-esquerda, da esquerda, que sempre fizeram agenda na representação destas pessoas, o possam voltar a fazer. Não sei como é que é no Brasil, mas na Europa houve, ou tem havido constantemente nos últimos 20, 30 anos, uma tentativa de suavizar aquilo que são as desigualdades socioeconómicas, uma tentativa de tornar uma Europa clima, como eu costumo designar. Deixaram de haver trabalhadores, passaram a haver colaboradores, deixaram de haver pobres, passaram a haver desfavorecidos, deixaram de haver classes sociais, passou a haver igualdade ou desigualdade de rendimentos, mas a meritocracia possibilitará que cada um ascenda. Ora, esta tentativa de suavizar o discurso e, ao mesmo tempo, ludibriana, que é a verdadeira estrutural diferença na sociedade, nas sociedades, é sem dúvida nenhuma pejorativa e os partidos da social-democracia, os partidos trabalhistas, os partidos da esquerda, têm que compreender de uma vez para todas que só votam, só erguerão novamente as suas bandeiras e poderão voltar novamente aos arcos de governação, se começarem novamente a representar os anseios destas pessoas, os anseios dos trabalhadores, os anseios da classe média e os anseios dos que definitivamente se sentem desaparados com o sistema. Excelente, João, acho que você tocou em pontos muito importantes que têm a ver com esse ato e as razões pelas quais os estudantes de direito estão participando dele. Hoje, esse fórum reúne diferentes lideranças, de diferentes pensamentos políticos, buscando desfazer essa fratura que existe também além do ponto de vista social, institucional e econômico, também do ponto de vista político e talvez muito em reflexo dele de perda de capacidade de diálogo e os anseios de direito acreditam então tendo se incumbindo da tarefa de defender isso também na cidade brasileira, a necessidade do diálogo para superação desse quadro e acho que também tocou num ponto importante qual nós acreditamos também muito relevante não somente para resolução de um problema da democracia mas também para fazer cumprir a nossa constituição que é uma constituição social depende de uma sociedade justa livre e solidária e que é a redução da desigualdade que eu acho também é algo fundamental se quisermos superar essa situação não podemos deixar de perceber a interface que essa crise democrática tem com a questão da desigualdade social então queria te agradecer muito João presidente da Associação Acadêmica de Coimbra saudar os nossos colegas de Coimbra estudantes de direito mas de todos os outros cursos também pela luta histórica em defesa da democracia puderam também contribuir com a luta pela democracia aqui no Brasil nesse ato que nós acreditamos serem bem importantes e conto conosco agradeço e se quiser tecer considerações finais te passo a palavra e dou aqui por encerrado essa conversa que eu tive o prazer de mediar e agradeço mais uma vez pela disponibilidade de conversar conosco Obrigado Rodrigo gostaria só de reiterar uma última vez o agradecimento deste lado do Atlântico por esta oportunidade de falar trocar umas impressões e de sem dúvida nenhuma sempre aprender e estar sempre atualizado relativamente àquilo que se passa também no Brasil e portanto contem também connosco todos os estudantes brasileiros nomeadamente os estudantes de direito contem com que deste lado estamos a trabalhar por um bem comum e é o bem comum que consideramos fundamental que é a democracia e os direitos fundamentais de cada cidadão Obrigado abraço a todos nos vemos em breve João Um abraço Rodrigo